Olá, pessoal! Vem aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é abertura de caixa da Avon, campanha 18, tá? Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? Mais uma vez, eu não bati minha meta, que agora veio 1.030. Na campanha passada veio 1.000 e pouco também, mais que isso. E, como eu disse na campanha passada, é inviável pra mim, né? Não vou me enfiar em dívida por causa de pontos, né? Apesar de ser muito bons pontos. Inclusive, eu vou ver se eu faço um falando sobre o resgate pra vocês, que eu já resgatei a terceira vez que eu resgato. Segunda. Mas foram três produtos. Vamos lá. Logo aqui no começo, uma caçarola. Na verdade, eu resgatei de ponto. Foi uma moringa do Mickey, que vem com um copinho, só que eles mandaram isso daqui. Não falaram nada, só mandaram isso daqui no lugar. Eu vou abrir aqui pra vocês. Ó, eu abri aqui. É uma concha bem forte até, né? É aquela caçarola da Innovalware. Não dá pra ver direito, mas tá escrito na... Ele é bem forte. Dá pra cozinhar no micro-ondas, né? Dá pra ir à geladeira, servir. É bem bonita. Agora, eu não sei se eu vou ficar com ela ou vou pedir pra trocar, porque não foi isso que eu pedi, né? No resgate de pontos. Ainda que seja resgate de pontos, pra gente ter os pontos, a gente tem que vender. Então, é um direito nosso, né? Então, eu não sei ainda se eu vou ficar ou se eu vou pedir a troca. Eu achei bem legal. Mas, não foi o que eu queria. Aqui, resgate de pontos, também eu pedi esse kitzinho de... De maquiagem, né? Que vem uma base, vem a máscara, dois batons e um esmalte. O esmalte, a cor dele, deixa eu ver qual é, magenta. Até que é legal. Mas, é tudo repetido, né? Que eu já... Numa caixa anterior, duas, três campanhas atrás, eu pedi. E vem tudo igual, tá? Vamos lá. Pedi uma colônia dessa Baby Care. Aquela tradicional mesmo, né? É... Pra pronta entrega. Tem bastante coisa pronta entrega. Aqui é um creme para as mãos, clareador, né? Que é da Renew Clinical. É de cliente. Esse shampoo foi... Eu pedi junto com a Colônia, da Minnie. Que tava lá na revista, na promoção, né? Comprava os dois juntos, ficava mais barato. Então, eu comprei pra pronta entrega o shampoo e a Colônia. Vou deixar um espaço aqui. Pedi também esse shampoo aqui, cabelo e corpo do Avengers, junto com a Colônia. Que também tava o mesmo preço do da Minnie, né? Também pra deixar pra pronta entrega. Tô me preparando já pro final do ano, viu, pessoal? Pedi também um desse do Carros, que é a Colônia. E o shampoo. Também o mesmo valor, tava lá na revista. Moda e casa, né? E todos sabem que agora a moda e casa é só 15%, né? Pedi um hidratante desse da Barbie. Eu tenho vendido bastante dele. Aí eu pedi um só pra repor lá no meu estoque. É a pronta entrega também. Um protetor solar desse Baby Care também, né? Pra bebê esse daqui. Filtro 40 é de cliente. Pedi desse daqui do Minions. Comprava a caixinha de sabonete e ganhava o sabonete líquido. Eu até me arrependi. Poderia ter pedido mais, né? Porque dá pra fazer um conjuntinho assim. Esses produtos eu vou ver se eu vou fazer kit. Se eu fizer, eu mostro pra vocês, tá? Ou eu vou deixar solto mesmo pra vender. Pedi dois a pronta entrega desse daqui, que eu achei bem interessante também. Que é o protetor solar, né? Filtro 60, que é lançamento na Avon. Que é rosto e corpo. Eu achei bem legal. Então eu pedi dois, que tava na promoção. Pra deixar pra pronta entrega agora pro verão. E eu já tenho acho que quatro ou cinco. Então dois foi o suficiente. É, pedi um... Esse daqui, eu não me recordo se é de cliente ou é pedir pronta entrega. Mas eu pedi a pronta entrega. Um e o outro é de cliente. Que é pra deixar no estoque que eu não tenho quase nada de rolão masculino. Apesar de eu não vender muito, né? É, pedi um desse, loção removedora de maquiagem para os olhos. Também pra deixar pra pronta entrega. Eu tô fazendo assim. Agora eu tô comprando dois, três produtos só. Eu vendo e compro, vendo e compro. Pra não ficar muita coisa. Foram dois lápis aqui. Deixa eu ver. É... Ah, esse aqui é o preto intenso. Azul intenso. Eu pedi três desse que tava lá naquela revista. Acho que foi uma das únicas coisas melhores que tinha naquele Black Friday lá, daquele folheto. Que tá até aí no meu canal. Eu pedi três. Só não tô achando o outro. Bom, tem esses dois. Achei aqui. Eu peguei, ó, dois azul intenso e um preto intenso. Porque eu tenho uma cliente que compra muito desse azul aqui. Então eu já comprei dois pra deixar lá no estoque. Que quando ela pedir eu já tenho. É... Um corretivo líquido de cliente. Esse aqui é o natural. Um olhinho de cabelo. Esse daqui é o hidrabalance. Também é de cliente. Peguei uma base niveladora. Essa é pra mim. Que a minha tá acabando. Ah, aqui é o corretivo. Essa daqui é a caixinha, né? Veio fora, nem vi. Um... Isso daqui é... Aquela máscara incolor. Para os cílios. Também é de cliente. Dois brilho labial. Esse daqui é o sem glitter. De morango. Também é de cliente. Esse daqui é um batom. Vamos ver qual é. É... Groselha mate. São dois. Dois groselha mate. Também é de cliente. Vamos ver. Essa cor aqui é bem bonita. Eu também tenho ele. Um desse daqui que é o... Acho que é o novo esse daqui. Deixa eu ver. É o materializado. É isso mesmo. É de cliente. Deixa eu só ver a cor aqui. É o nude luminoso. Nude luminoso. É de cliente. Veio um por blanca também. Que é de cliente. E um protetor solar filtro 50. Esse daqui é com cor. Protetor solar para o rosto. Da Renew. E vieram as revistas. A nova revista da Avon. Ó. Bem grande. Bem grandona mesmo. Viu? E eu vou gravar ela para vocês. Então vieram duas. Deixa eu ver. Isso. Duas. Uma eu compro e a outra na Avon que dá, né? Só dá uma. E aqui em Moda e Casa. Eu estou gravando mais para vocês a revista normal. Mas se vocês quiserem que eu grave no Moda e Casa. Deixa aqui nos comentários que daí eu gravo, tá? Veio aqui também a Avon comigo. E um folhetinho aqui que está falando, deixa eu ver, de perfumaria. E tem os preços também aqui. Não sei se esse é promoção. Deixa eu ver aqui. É especial para revendedor. Eu vou gravar esse daqui para vocês. É... Fragrão Experts. Eu sou péssima em falar nesses nomes estranhos. Mas é isso aí, pessoal. Foi esse meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Obrigado.